PROTESTO! Srta. Siel, creio que esse vaso contém uma verdade que até mesmo a senhorita desconhece. O quê? Encontramos esse último caco dele dentro do cofre do Sr. Gentili. No cofre do Damião? Mas como? Sabia. Ela nem estava sabendo. E é uma coisa ainda mais perturbadora quanto esse último caco. Ainda havia... Sangue nele. Mas, de acordo com o depoimento da testemunha, ela havia juntado todos os cacos e movido o sangue deles. De fato, o que só pode ser explicado de uma forma. Na noite em que o promotor Lampião for assassinado, a senhorita não foi a primeira a chegar na cena do crime. O Sr. Gentili entrou lá antes de você. Mas a Renan poderia ter simplesmente deixado um caco passar despercebido? PROTESTO! Receio que isso seja improvável. Os cacos são grandes demais para passarem despercebidos, ainda mais por uma inspetora. Inspetora? Pode ser, mas todos cometemos erros. Até mesmo eu já passei um dia inteiro atrás das minhas tentaduras e estavam na minha boca o tempo todo. Ha, ha, ha. Dá pra acreditar. No texto! O senhor já se esqueceu, meritíssimo. Quando a testemunha chegou na cena do crime, o vaso já havia sido quebrado. Ah, ah, isso. É impossível o nome ter sido escrito no vaso após ele ter sido despedaçado. Uma outra pessoa entrou na cena do crime antes da testemunha. Da testemunha. Testemunha, ô, meu Deus. Passou da meia-noite, ó. Começando já a travar aqui. Não, eu tô dizendo que a pessoa era do meu gentilho. Oh, está aí. Ele estava procurando por trevas no andar de baixo na hora e, mesmo se tivesse entrado lá antes, por que quebrar o vaso? Protesto! A pergunta mais pertinente é se ele chegou primeiro, por que guardou o segredo por dois anos? Reticências! Então, meritíssimo. Consegue responder? Espera. Eu não sou eu que estou sendo julgado aqui. O meu gentilho entrou na cena do crime antes da testemunha. Ô, meu Deus. Ele, então, quebrou o vaso. E deliberadamente escondeu um dos cacos. Pergunta. Que nome damos para um ato dessa espécie? Manipulação ou falsificação de provas. Mas por que o Sr. Gentili faria uma coisa dessas? À luz do que aconteceu em seguida, não é óbvio? O que aconteceu em seguida? Ao chegar à cena do crime, Lona Céu pensou que sua irmã, Emma, havia matado a vítima. Determinado a ajudar a Emma, ela pediu ajuda para Damien Gentili. Gentili ajudou ao forjar, juntamente com ela, provas que incriminariam João Trevás. Poupando a jovem Emma. E eis o motivo. O motivo pelo qual a Sertacial se tornou uma marionete de Damien Gentili. Nossa, mordeu forte a resistência das duas exclamações. Não, eu fiz tudo por conta própria. Lona, por favor, para de tentar proteger o Sr. Gentili. Eu... Eu não aguento mais te ver sofrendo por mim. Não, não foi você. Você é inocente, Emma. Não matou ninguém. Não acredite nas mentiras do Sr. Veríssimo. Advogados de defesa inventam todo tipo de sujeira para protegerem seus clientes. Sujeira? Nunca achei que eu viria isso da minha própria cliente. É verdade que o Sr. faz o tipo de quem gosta de torcer... É verdade que o Sr. gosta de fazer o tipo de quem... É verdade que o Sr. quer que... Espera. É verdade que o Sr. faz o tipo de quem gosta de torcer a verdade. Direticeis... Exclamação... Espera aí. Espera aí. Mas... E se... E se a gente estiver caminhando para uma armadilha do Gentili? Algum problema, Sr. Veríssimo? A Luana... Pode estar certa no fim das contas. Exclamação... O que quer dizer com isso, Fênix? Então o Sr. realmente inventa sujeira, Sr. Veríssimo? Serta-se ao... For deponha mais uma vez. Mas... Se provas foram forjadas, sim, acerita saber. Então o homicídio por erro contra a pessoa do promotor Lampião nas mãos de Aima... Pode também ser falso. Mas... Eu lembro sim de ter empurrado o Sr. Lampião. Sr. TCL, por favor. Exclamação... Mas existe uma chance de ela mudar. E isso só depende de você contar a verdade. É, licença. Pois bem. Eu irei depor... Sobre o que realmente vi. Certo. O testemunho deponha de novo. Pela última vez. A cena do crime de verdade. Quando eu entrei... Vi o corpo do Sr. Lampião empalado pela espada da armadura. Ema e Trivas estavam desmaiados no chão, perto do corpo dele. Quando eu vi o que aconteceu, eu achei que... Tinha sido ela a culpada. Por isso apaguei todas as provas que associassem ao crime. Pedi ajuda ao Damião para tirar o corpo da espada e carregá-lo. Mas se foi tudo mesmo montado, a Ema pode ser inocente. Inacreditável. O corpo estava empalado pela espada da armadura. A senhorita foi a única que viu isso. Se pelo menos tivesse provas... É, licença. Na verdade, eu tenho uma prova. Exclamação. Eu a entreguei ao Sr. Velhíssimo hoje de manhã. O quê? Entregou pra mim? É uma foto que eu tirei da cena do crime bem do jeito que encontrei. Imaginei que viria a ser útil. Mas eu não lembro de ter recebido nenhuma foto. A Luana, acho que ela sabia. E o Sr. Velhíssimo, ela depositou sim, vente. Pois bem, Sr. Velhíssimo, por favor apresente-nos essa foto. Eu não lembro de ter recebido foto nenhuma da Luana. A Luana disse que entregou pra você hoje de manhã, né? Eu lembro de ter recebido uma coisa dela sim. Verifiquei as provas de novo. Deve ter uma foto em algum lugar. Bom, a gente recebeu aquele livrinho, né? Vamos ver aqui. Direito probatório e tal. Cadê? Vamos examinar. Abriu. Espera, tem uma foto aqui. Meu Deus. Essa é a cena do crime. Nenhum outro policial viu a cena do crime neste estado. Porque eu liguei para o Departamento de Assuntos Criminais somente após modificar as provas. Falta a Luana juntada aos autos. Ah, Sr. Velhíssimo. O pedaço do colete que foi arrancado. Será que é a tira de couro que a gente encaixou dentro do cofre do gentile? O que é isso aqui? Não é uma marca de mão, não? A tira de couro tem impressões digitais nela. O dono dessas digitais deve ser o verdadeiro assassino. O que? Mas essas digitais são suas, Emma. Por que você ficou pálido, Sr. Velhíssimo? Enfim, prosseguimos com a inquirição. Desde que a senhorita conte a verdade, devemos ser capazes de descobrir o verdadeiro culpado. Pois bem, a defesa pode iniciar sua inquirição. Estamos chegando. Estamos chegando. Já sei que eu já estou falando isso aí faz muito tempo, mas estamos chegando. As cenas do crime de verdade. Quando eu entrei, vi o corpo do Sr. Lampião empalado pela espada. Um momento. Tá, tum, t... Ora, vamos, Juju. Esse é o julgamento mais ridículo que eu vi na vida. Sr. Gentile, Agora vocês vão o quê? Me taxar de assassino também? Porque, se sim, gostaria de falar uma ou duas coisinhas em minha defesa, pelo menos. Protesto. Receio que já seja tarde demais para isso. O quê? O senhor já se recusou a depor. Consequentemente, abdicou do seu direito de fazer todo e qualquer tipo de declaração adicional. Edson. Então, esse era o risco que a gente estava falando ainda agora. O senhor só precisa sentar... Relaxar e apreciar o som da forca que lentamente aperta o seu pescoço. E daí? E daí? Acham que eu estou preocupado? E a desculpação? Desculpe desapontá-los. Mas eu não preciso fazer nenhum tipo de declaração. Como assim? As provas falarão por mim. Posso não poder mais depor, mas ainda posso apresentar provas. Sim, é verdade. Espera. Está dizendo que o senhor ainda detém alguma prova conclusiva? Não, não. Eu não. Mas alguém detém. O quê? E então? Qual é a sua desculpa, verás? Edson. Como são? Por que escondeu isso? Tem uma coisa para nos mostrar, não é mesmo? Uma coisa que prova quem empurrou o exaúdo lampião e causou a sua morte. Uma prova conclusiva que não deixa margem para dúvidas. E isso é verdade, senhor Veríssimo? Nas reticências. Se eu mostrar aquela prova agora, a irmã vai ser declarada assassina, com certeza. Senhor Veríssimo, se ainda tiver alguma prova, presente-a já. Se tentar acontar alguma, terá de receber uma visitinha da comissão de inquérito. O que é que eu faço? Eu sou especialista com cuidado. Eu não posso me dar o luxo de fazer a escolha errada. Será que eu apresento aquela prova? Aqui mostra quem realmente matou o exaúdo lampião. Muito bem. Aqui é que é o ponto de você fazer o final ruim ou o final bom. Que na verdade é meio bestinho, né? Por que eles fizeram isso aí. É um artifício meio zoado de se colocar aí para escolha. Que tem a ver com aquele livro de direito aprobatório e tudo mais. Mas, enfim. Vamos mostrar o... Vou mostrar o final ruim primeiro, mas antes eu vou salvar. Para a gente voltar aqui o mais rápido possível depois. E vamos fazer o final ruim. Sim, Meritíssimo. Eu tenho mais provas. Legal. Enfim, chegou a hora de esfregá-la na cara deles. Essas ditais só podem ser do Gentili. Pois bem. Vejamos essa prova com supostamente conclusiva. A prova que mostra quem realmente matou o promotor lampião. Apresentou? Toma essa. É... É uma tira de couro? É. Provavelmente foi rasgada do colete da vítima perto da região do tórax. O que é isso? Há uma enorme marca de mão nela. Certamente deixada pela pessoa que empurrou a vítima contra a espada. O quê? E de quem são as impressões digitais nela? Estou certo que o Verás já conferiu, não é não? Reticências, capção. Eita, de quem são? Reticências. Reticências. São da senhorita Ciel. Senhorita Ema Ciel. O quê? São minhas? Então realmente fui a culpada? Viram? Eu disse que era conclusiva. Protesto! Mas... Essa tira de roupa foi encontrada dentro do seu cofre. Ou se exigiste a possibilidade do senhor tê-la forjado. Eu não sei do que o senhor está falando. Exclamação. Não me lembro de botar nenhum pedaço de pano no meu cofre. Espera mesmo que eu acredite nisso. Protesto! Mas... Desista, Veríssimo. Acabou. Exclamação. Você não devia ter apresentado essa prova. Ao apresentá-la, traçou uma ligação entre a Maceal e a morte de Esaúl Lampio. Não. Creio que temos nosso assassino. Não! Não! E é isso. Tudo dependia daquele ponto. No fim das contas, Luana foi declarada culpada de todos os crimes. Culpado! Game over! Ok, então é bem tosquinho, eu acho. Esse tipo de coisa, mas eles quiseram deixar um negócio diferente aí. Mas beleza, vamos lá então. Fazer o final certo. Não posso mostrar provas. Por quê? Por quê? A gente tem aqui no direito, no livro do direito aqui, ó. Nenhuma prova pode ser apresentada sem a aprovação do departamento de polícia. E provas sem registro que forem apresentadas devem ser relevantes ao caso atual. Ok, então é isso aí mesmo. Vamos lá, não mostrar provas. Meritíssimo. Eu não tenho nenhuma prova que possa se apresentar no momento. O quê? Mentira! É o senhor gentilho. Você, você abriu meu cofre. Eu sei que pegou o que estava dentro dele. A prova conclusiva. Não sei do que o senhor está falando. Senhor Meritíssimo, por que não mostra pra eles? Nós nos encontramos juntos. Ah, entendi. É porque você sabe a verdade, não é mesmo? Sabe de quem são as digitais que estão nela. Por isso se recusa a apresentá-la. O que está falando o senhor gentilho? Não conseguem chegar a essa conclusão? Olhem bem para essa foto. Estão vendo o colete da vítima. Percebem alguma coisa diferente na área do tórax? Parece que... Parece que uma parte dele foi rasgada por algum motivo. Está dizendo que o senhor tinha esse pedaço rasgado no seu cofre. Ou quer dizer que o senhor, o chefe da polícia, vem escolhendo provas? Esse será o maior escândalo da história do departamento de polícia. Redescensis. Impressionante. Para ser sincero, eu não achava que você tivesse essa audácia veraz. Redescensis, capação. Bom, não posso ficar aqui parado enquanto você me taxa de assassino. Vou contar aos senhores o que realmente aconteceu. O que está dizendo que admite tê-lo feito? Eu fui a primeira pessoa a chegar na cena do crime naquele dia. Foi quando me dei conta de que eu poderia fazer uso da situação para controlar a Luana. Então você realmente estava manipulando ela. Eu conhecia bem a Luana. Se fizesse parecer que a responsável tinha sido sua irmã, quando ela visse a cena iria me pedir ajuda. E o senhor ajudou. A senhorita Siel. Eu disse para ela reorganizar todas as provas. Também a instruí a plantar a ponta da faca no corpo da vítima e levá-lo para o outro lado. E eu acabei usando essas provas para condenar João Trevaz. Ao adotar a cena do crime, escondi duas provas. Note que isso foi antes de a Luana chegar na cena do crime. Duas provas. Os objetos dentro do seu cofre. Mas por quê? Como garantia? É claro. Garantia. Eu estava confiante de que meu plano daria certo, mas é bom se preparar caso o pior aconteça. Não ia deixar ninguém me culpar pelo assassinato que a menina cometeu. Então o senhor calculou com tamanho adiantamento enquanto falsificava as provas? Achei que eu sou o quê? Um toro? Não cheguei a chefe de polícia por pura sorte. Estão vendo esse fragmento do vaso? Eu escondi a parte mais legível do nome da Emma. Eu esperava que a Luana fosse apagar o sangue de todos os cacos. Protesto! Mas se o senhor manipulou as provas, como saber se o senhor não fojou a mensagem desse vaso também? Ho, 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 ho! Tem gente que não sabe mesmo quando desistir, né, não? Por isso guardem um segundo objeto como garantia. Isso é a tira de couro? Verás, vamos. Mostra ela logo. Eu sei que você está com ela. Exências. O que você está esperando, seu Veríssimo? Quer dizer, então, que admite, seu Gentile, que escondeu a tira de couro que rasgou do colete da vítima dentro do seu cofre? Sim, eu admito. Claro que eu não queria ter de fazer isso. Eu sou o chefe de polícia, afinal. Mas é, meu ver, melhor do que ser taxado de assassino. Eu, então, seu Veríssimo, ou o que o senhor tem a declarar. Ainda há pouco o senhor havia dito que não tinha nenhuma prova que pudesse apresentar. Ideia de Jerico, verás. Devia ter mostrado antes de ser tarde demais. Foi uma longa batalha. Mas, enfim, é chegada a hora da verdade. É só eu não vacilar daqui pra frente que a vitória será minha. Agora? Agora sim a gente pode mostrar a prova. Meritíssimo, eu tenho sim uma prova pra apresentar agora. Ele já confirmou que ele tinha no cofre, né? Quando a gente apresentou antes ele falou que nem sabia o que é aquilo. Mas, enfim. Pois bem, então, vejamos essa prova supostamente conclusiva. Uma prova que mostre quem realmente matou o promotor Lampião. Então, vamos lá apresentar. Repassemos os fatos mais uma vez. No dia do crime, o senhor em pessoa e de propósito removeu essa tira do colício da vítima. Ah, sim. Até que, enfim, decidiu tirar esse coelho da cartola. Há uma marca de mão nessa tira de couro. Meritíssimo, a acusação gostaria que fosse mandada para a perícia imediatamente. Há marca de mão nessa tira de couro. Só um impacto muito forte a teria deixado tão nítida. Exclamação... O senhor está dizendo que... Não poderia ter sido forjada. É uma prova conclusiva autêntica. Devagar como sempre, Spadim. O quê? Pense bem. O Veraz teve todo esse tempo para apresentar essa prova. Mas ele esteve hesitando em fazê-lo porque... Sete a discussão. Está dizendo que já sabe... Sabe de quem são as digitais que estão nessa tira. Senhor Felíssimo, é verdade isso? Você sabe? Ou todas essas expressões digitais devem ser um verdadeiro assassino? Oh, quem pertence a digitais? Pois bem. Irei contar para vocês. Agora eu posso contar. Tudo está seguindo de acordo com o planejado. A pessoa a quem pertence a essas impressões digitais é... Emma, se eu... Toma essa! Toma essa! Emma? Emma, se eu... O quê? São minhas? Desculpa, Emma. Mas por quê? Por que não me contou? O senhor é uma figura e tanto veraz. Sabia desde o começo que a menina era assassina e mesmo assim tentou me culpar pelo assassinato. Então é verdade. Uma trágica verdade. Essa jovem realmente empurrou o promotor Lampião e levando-o à morte. Um momento... Como pôde seu... Seu monstro... O senhorita Cial sabia desde o início de quem era as digitais e mesmo assim fingiu que ela era inocente. O senhorita Cial ainda não acabou. O quê? Eu disse que este julgamento ainda não acabou. É ser que esteja errado. Acabou sim, meu rapaz. Tanto julgamento quanto a sua carreira. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. O senhor propositalmente escondeu essa prova conclusiva. Ih, meu amigo. Esse crime é gravinho, hein? Edsenses. Mal posso esperar pra dar aquele processinho depois que a ré for condenada. Não vai sobrar nem o distintivo, rapaz. Edsenses. O que foi? O gato comeu sua língua. Não vai contar pra todos no tribunal qual é a sensação? A sensação de ser expulsado por expor uma pobre menininha como assassina. Edsenses. Hum... Antes disso, tem só uma coisinha que eu preciso esclarecer aqui. Ah, é? E que coisinha? Quem foi que realmente matou o promotor Isaújo Lampião? O quê? O senhor está absolutamente certo, senhor gentilho. Essa tira de couro prova a identidade do assassino e quem matou Isaújo Lampião, afinal. Foi emaciel, não? Receio que isso não seja possível. Porque essa tira de couro porta a uma contradição determinante. O que é uma contradição? Não o que esse lulático está falando. Estou falando de uma contradição. Uma que prova quem é o verdadeiro assassino. se eu veríssimo, essa tira de couro ou o que ela poderia estar contradizendo? Gentilhe seu reinado tirano de terror. Termina aqui. Contemplem a prova que contradiz a tira de roupa. A única que está relacionada, né? Foto. Toma essa! Toma essa! E o que seria isso? Essa é a foto que a CTSL tirou. Observe na contenção. Estão vendo a parte do colete que foi arrancada? Eu estou. A camisa que ele usava por baixo está a bostra. Mas devo admitir que é meio difícil vê-la com torce sangue sobre o colete. Exatamente. O torso dele está banhado de sangue o que é natural. Com certeza ele teve esse pulmão perfurado. Sangue saiu de sua boca. Oh! Mas a tira de couro... Espere aí. Não há sangue nela. Como as digitais da MCL estão na tira de couro? Não há dúvidas de que ela empurrou o promotor. Porém, o Sr. Zou ainda não havia sido perfurado pela espada na ocasião. Não isso é absurdo. E agora, Sr. Gentili, deixe-me fazer uma pergunta. Exa o Lampião ainda não havia sido perfurado quando a Emma o empurrou. Provavelmente foi quando ele bateu a cabeça no chão e desmaiou. Assim sendo, diga-me, quem poderia tê-lo feito? Quem poderia ter chegado na série do crime antes da ser da lua na Ciel? Erguido o promotor inconsciente e o empalado na espada da armadura. Em seguida, para fazer a Emma Ciel para ser responsável pela morte do promotor, o Edito Cujo então escreveu o nome dela no vaso com o sangue da vítima. Um vaso que o indivíduo então quebrou de propósito para deixar uma pista no local e fazer a Luana Ciel acreditar que a sua irmã havia sido responsável. Eticências. O senhor se lembra do que admitiu ter feito agora há pouco? Sobre como o senhor pessoalmente removeu a tira não manchada de sangue do colete da vítima? Irônico, não acha? Ao tentar criar uma garantia, você provou ser o verdadeiro assassino. Não! Eu não vou gritar. Até que enfim está tudo acabado. Protesto! Foi quase que eu caio nessa exclamação. Lamento dizer, mas terá de fazer melhor que isso. Eu contesto as suas alegações. Como assim o senhor contesta as alegações? Essa tira de couro é uma prova ilegal. Ordem! Ordem! Mas que absurdo é esse? Provas ilegais não podem ser usadas para condenar um suspeito. Já se esqueceu o espadinho? Ainda agora o próprio Veraz escondeu essa tira de couro. E aí? Qual é a sua desculpa, Veraz? Você tem... Uma prova conclusiva, não? Etencios? Meritíssimo. Eu não tenho nenhuma prova que possa apresentar no momento. Bom, isso é verdade. De fato, a defesa se acusou a apresentar provas. Naquele instante, essa tira de roupa deixou de ser uma prova ilegal. Mas isso não é justo. Qual achou mesmo que poderia me vencer no tribunal? Quem eu por último fui eu. Eu sei o que a alegação do senhor gentile proceda legalmente falando. O que o senhor acha, senhor espada? É verdade. Provas ilegais não podem ser usadas para sentenciar um indivíduo. Assumido, ser claro que as provas sejam de fato ilegais. Parece que enfim... Enfim é chegada a hora de eu revelar o meu plano. Parece que enfim... Enfim é chegada a hora de eu revelar o meu plano. Hora de ativar minha carta armadilha! Olha só a referência. Senhor velhíssimo, o senhor admite isso? Admite que escondeu a satia de couro ilegal e propositadamente? Eu mesmo não escondi. Não escondi. Eu admito que me recusei a apresentá-la em um certo ponto. Ah, ah, e portanto a prova é ilegal. Protesto! Não é não, senhor gentile. Hã? Não é que eu tenha me recusado a apresentar a prova, mas sim que eu não podia. Como assim não podia? Há certos protocolos a serem seguidos para apresentação de provas. Jujujo, não, não dê ouvidos às mentiras desse homem. Ele é a base de um covarde e não pode acreditar no... Protesto! Só há mais uma questão a ser resolvida neste julgamento. A prova apresentada é ou não é legalmente válida? Pois bem, uma hora de resolvermos isso de uma vez por todas. Agora há pouco o senhor se recusou a apresentar esta prova. Você pode mesmo provar que a sua conduta estava dentro dos conformes da lei. Faça-o agora. Vamos apresentar o livrinho lá. Toma essa! Toma essa! Eis a minha prova meritíssimo. Direito probatório. O que é isso? Eu também fiz o dever de casa, senhor Gentili. É verdade que as impressões digitais da EMCEL estavam nessa tira de couro. Porém, naquele momento isso não passava de um pedaço de couro. Nada mais. O quê? Vejam, está escrita bem aqui no livro A Segunda Regra dos Direitos Probatórios. Entra a sua opção. Artigo 1º De uma prova deve ser apresentada sem aprovação do Departamento de Polícia. Eu encontrei essa prova pessoalmente dentro do seu cofre. Obviamente, eu não recebi aprovação do Departamento de Polícia. Artigo 2º Provas sem registro que forem apresentadas devem ser relevantes ao caso atual. Este é o cerne da questão. Naquele momento eu estava impossibilitado de provar a relevância deste pedaço de roupa com relação ao incidente SL9. O quê? Mas que absurdo é esse? Quer relevância? É só olhar essa foto e ver... Protesto! Me desculpe, mas poderia me lembrar quando foi que essa prova foi apresentada? Ela foi só apresentada há poucos instantes. Não. Ele está certíssimo. Quando o julgamento de hoje começou, esse pedaço de couro era ainda irrelevante. Quem atribuva ele ao valor de prova foi o senhor Damião Gentili. E a tia essa conversão? O senhor mesmo confessou uma certa verdade. Repassemos os fatos mais uma vez. No dia do crime, o senhor impressou e de propósito removeu essa tira do colete da vítima? Ah, sim! Não! Aquele instante o senhor validou este pedaço de couro como uma prova conclusiva. Exato! Você, o chefe de polícia, aprovou essa tira de couro pessoalmente. O único que poderia tê-la removido da roupa da vítima seria aquele quem testemunhou o promotor Lampião em seus momentos finais. Ou seja, o verdadeiro assassino. E só uma pessoa que se encaixa nesse perfil. Damião Gentili! O assassino foi você! O assassino foi você! do... muito bom, muito bom! Perfeito, perfeito breakdown. Ué, 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 ué! Eu sabia que devia ter me livrado dele. Aquele rato imprestável. Ele passou dois anos fuçando o departamento tentando achar alguma sujeira minha. Mesmo com o crime sendo cometido todos os dias, ele insistia em me investigar. Nossa, o crime não foi exatamente insignificante. Ele queria retomar a investigação do caso. Ele recrutou o Ângela Estrela e depois convenceu o Bruno Bonfim. O inspetor Bonfim? É, é ele mesmo. Se fizerem a recuação das provas, vou perder a única chance de descobrir a verdade. Por favor, me ajude. Bruno recusou o pedido. Como o bom inspetor faria? Mas já colampiou, Bruno não sabia quando parar. Ele roubou o crachado Bonfim e tentou roubar as provas. Naquele dia, o Bruno veio falar comigo. Queria me entregar um registro de item perdido. Eu acompanhei até a sala de provas. E do nada, ele resolveu discutir comigo. Do que é que você está falando, Bruno? Por favor, pode retomar a investigação, Sr. Gentili. Não podemos relocar as provas ainda. Há muitas perguntas ainda a serem respondidas. Ele abriu o cacifo de provas dele e quando tirava a prova de dentro dele me disse ainda dá tempo. Vou entregar isso tudo para o Jacob. E para ser franco, fiquei assustado com as palavras dele. Já estava ansioso quando ele veio me procurar, mas nunca achei que falaria do SL9. E foi quando eu vi aquela maldita faca. eu não podia simplesmente arrancá-la. Fazê-lo só derramaria ainda mais sangue e praticamente tornaria impossível esconder o crime. E mesmo assim estava saindo tanto sangue. Eu não sabia quem eu poderia acabar encontrando, então decidi limpá-lo rapidamente. Me preocupei tanto com o chão que não percebi o erro fatal que cometi. a marca de mão ensanguentada no armário do Espetor Gaspar. Eu era conhecido como computador dos crimes, mas acho que todo mundo começa de algum lugar. Eu estava nervoso demais. Eu não deveria ter feito nada disso. E foi então que você colocou o corpo do porta-malas do meu carro. Desculpa, eu não consegui pensar em nenhuma outra forma de tirar o corpo de lá. Eu arrombei o seu porta-malas, mas sei lá, e daí, né? Você ganha mais em um mês que os inspetores ganhariam numa década. Vamos deixar o carro da cotação de lado por hora. Como? Como pode envolver a certeza nisso tudo? Bom, ela também estaria perdida se a verdade viesse à tona. Então, você roubou as provas do armário do Espetor Bonfim? Eu me senti mal por tê-lo feito. Não havia tempo para escolher o que deixar e o que levar. E por isso, você deixou os cacos do vaso e a luva. É, acho que me saia melhor como investigador de crimes do que como autor de crimes. E todos fizeram tudo o possível para me atrapalhar. Tire o meu chapéu para eles. São bons no que fazem, o que foi ruim para mim. Provas falsificadas não duram muito tempo ao serem analisadas. Você não devia saber disso. Me diz, Padim, por que você atua na acusação? Eu? Você odeia criminosos. Dá para sentir. você e eu somos iguais. Exclamação. Um dia você irá entender. Ah, mas irá. Sim, marque minhas palavras. Você é apenas um só. Logo verá que ponto se deve chegar para derrubá-los quando enfrentá-los sozinho. Redicências. bom, acho que chegou a hora de me despedir de vocês. Ah, e Juju? Se sim, acho que vamos ter que cancelar aquele almoço que marcamos. Sinto muito, amiga. Redicências. Eu também sinto muito Damião Gentili. Redicências. Eu conheci você de muito tempo atrás. Era o investigador exemplar, o modelo para os demais membros da polícia. É lamentável ver que você não é mais esse homem. Esses dias são passados agora, Juju. Mas, obrigado pelas memórias. Não se preocupem, vocês vão ficar bem. Agora vocês têm o Veraz e o Spadim também. Com esses dois no ataque, é bola no gol, não tem erro. Aliás, já estou até ouvindo o som harmonioso de um novo começo. Ok. Há duas coisas que eu quero que a Sirta entenda. Sim? Primeira, a sua irmã nunca machucou ninguém. Segunda, Damião Gentili te traiu desde o começo. Portanto, o seu hertecial, a Sirta não tem mais motivos para manter silêncio. O senhor tem razão. Ao final desse julgamento, eu irei contar tudo. Tudo o que fiz nesses últimos dois anos. Do momento que pedi para o Damião me ajudar a forjar provas até hoje. Bom, ao que parece, todas as dúvidas levantadas desse julgamento foram respondidas. Me desculpe, Sirta-Seo. Não pude ajudá-la a se livrar de todos os seus problemas. Edicências. Que coisa, o senhor tem padrões muito elevados para um novato. Edicências. Entendo por que Aline tinha tanta fé em você. Quem sabe, talvez dentro de alguns anos, o senhor chegue ao topo. Devo-lhe minha gratidão, senhor Veríssimo. Senhor Tassiel. E ao senhor também, senhor Espada. Edicências. Você sofreu tanto quanto eu nesses últimos anos. Acredite, eu sei o quanto foi difícil para você. Não foi nada. Mentiroso. Fiquei temerosa que a pressão fosse derrubá-lo. Mas não. Você se mostrou superior a ela e o guiou o senhor Veríssimo para a vitória. Excelente trabalho, senhor Espada. Já chega. Eu só fiz o meu trabalho. Esse caso me fez perceber que precisamos de todos... Hã? Precisamos todos nos reavaliar. Senhorita Sial. Sim, Meritíssimo. A senhorita é inocente quanto ao homicídio. Entretanto, apesar de Damião tê-la fantasiado, a senhorita fora cúmplice dele. Uma outra sessão será marcada para julgar esses crimes posteriormente. Certo. Eu entendo, Meritíssimo. O que está de tão pareceroso isso? Por que a senhora está sorrindo? Fazia muito tempo Meritíssimo. Muito tempo que não me sentia livre desses grilhões. Nossa. Pior que está certo. É grilhões mesmo, mas fala que você não pensa bem. Mas tá, grilhões pesados. Bom, esse julgamento já se estendeu o suficiente. É eu que o diga, né? Todo mundo que diga que está assistindo. No que tem de acusação de homicídio. Declaro a récia de talona se ao inocente. Ui! Hum. Ai, ai. Isso é tudo. Declaro encerrada a sessão. 25 de fevereiro, 17h03. Fora o local sala de espera número 2. Até que enfim... Acabou. Ema? Por que essa cara? Desculpa não ter conseguido livrar sua irmã de todas as acusações, mas pelo menos ela não vai ser presa por um crime que não cometeu. Não, não é isso. Ainda agora, depois que o julgamento acabou... Entendo por que a Aline tinha tanta fé em você. Devo da minha gratidão, senhor Veríssimo. E ao senhor também, senhor Espada. Declaro a sessão. Você sofreu tanto quanto eu nesses últimos anos. excelente trabalho. Tipo... Eu também ralei muito pra ajudar. E ainda assim, a Luana não me veio falar nada. Espero não estar... Não estar interrompendo nada de vocês aí, meus chapas. Redicências. Redicências. É, parece que eu tô sim. Eu volto depois. Espera, espetor Gaspar, o que foi? Não é de propósito isso, né? Fazer o espetor ficar por aí, zanzando no meio do serviço. E ainda por cima, me chamo pra vir aqui e já me interromar com gente mais feliz. Ai, relaxe, chapas. Eu só tava brincando. Ah, o senhor veio aqui por causa da minha irmã de novo? Ah, não. Dessa vez não. Eu vim por... por você, chapinha. Eu? Aham. Imaginei que você ia querer falar com uma certa pessoa. Aham. Aham. Luana? Ah, tudo bem você fazer isso? Ela ainda tá legalmente presa, não? É, licença. Aham. Bom, eu sei guardar segredo. E você? Ema, devo-lhe um pedido de desculpas. Tá tudo bem, maninha. Não esquenta a cabeça com isso. Naquele dia, dois anos atrás... É, licença. A licença. A licença. Foi a primeira vez na minha vida que eu entrei em pânico. Foi a única coisa que consegui fazer para impedir a mim mesma de sair gritando. Tudo que eu conseguia pensar era impedi-la de ser envolvida nessa loucura. Luana, eu pedi ao Damião ajuda para encobrir a verdade. Eu achei que estava fazendo isso pelo seu bem. Mas agora, percebi que eu estava errado. Edicenses? Depois daquele dia, eu mudei. Eu tive que mudar. foi o único jeito que encontrei de aguentar esses últimos dois anos. E eu sabia o quanto isso te machucava, ter sua irmã se distanciando tanto. Mas eu não conseguia nutrir a coragem para lhe contar o que eu tinha feito. Eu... Eu estava assustada. Tinha medo de olhar do olhar que você jogaria sobre mim. Tinha medo só de pensar em como você reagiria se descobrisse. Mas, Luana, tudo que você fez foi por mim. Não. Hã? Naquele dia, eu dei as costas para você. Mas quando era aquilo que eu acreditava ser verdade, eu a enganei. Luana, minha irmã? Eu sou uma tola tamanha. Levei todo esse tempo para perceber. Emma, desculpa. Mas, Luana, você não precisa pedir desculpa. Eu... Eu estou feliz agora. Você está... feliz? Claro! Olha, Luana, eu sempre soube que um dia você voltaria. E agora você voltou. Ah, Emma. Emma. Emma, Emma, Emma. Mas, enfim. Ninguém pode mudar o passado. Tudo o que podemos fazer é nos esforçar ao máximo para espiar. De novo, estamos a espiar. Tá bom. Espiar os erros que cometemos. E por que temos de espiar esses erros? Porque, ao fazê-lo, voltamos a trilhar o caminho certo. E é a partir dele que podemos seguir rumo a uma manhã esplandecente. Esplandecente. Pelo menos foi isso que eu senti ao ver as duas... Eu senti ao ver as duas irmãs fazendo as pazes. Senhor Veríssimo, Senhor Gaspar. Eu? Muito obrigado aos dois por tudo que fizeram. Estou certa que viremos a nos encontrar um dia. Não é mesmo, Senhor Espada? Eduardo? Para de se esconder junto-se a nós. Onde é que ele estava se escondendo? Eu só vim aqui para lhe dar meus parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Espada. Certo. Bom, eu já vou indo, então. Senhor Espada, espero que não se culpe pelo que aconteceu. E de senha, se esclareceu? Fomos nós quem manchamos a justiça com atos corruptos. Não, Senhor. Redicências. Já é tarde demais para mim. Redicências. Independentemente do que disserem, hoje eu pedi que não posso consertar os meus erros. Senhor Espada, e não só isso, eu não consigo mais confiar em mim mesmo. Damião Gentili tinha razão. Você odeia criminosos, dá pra sentir. Você e eu somos iguais. Exclamação. Um dia você irá entender. Ah, mas irá sim. Arquem minhas palavras, você é apenas um só. Logo verá que ponto se deve chegar para derrubá-los quando se for enfrentá-los sozinho. É verdade que eu odeio criminosos. Panejava dedicar toda a minha vida para batê-los. Mas para lutar contra o crime sozinho, eu precisava de uma arma. Chega de ser medonho. Mas já faz um bom tempo que estou ciente dessa verdade. Mas, Eduardo, mais alguns anos nesse caminho e eu poderia acabar cometendo um crime semelhante ao dele. A possibilidade me terroriza. É por isso, é por causa dela que eu não posso continuar neste cargo. Espada. O senhor não entende? Damião Gentil e o seu mentor, Manfredo Von Karma. Redicenção. Ambos eram os melhores do mundo em matéria de combater o crime. Mas ambos cometeram o mesmo erro. Redicenção. O senhor disse que para lutar sozinho precisaria de uma arma. Isso pode até ser verdade, mas pense no julgamento que acabou de acontecer. O senhor não estava só. Redicenção. Trabalhou juntamente com o Senhor Ovelíssimo e foi graças a essa parceria que conseguiram apresentar provas que poderiam nunca ter sido descobertas. Eu colocaria nunca antes, talvez, não sei. Não é verdade, senhor Veríssimo. Aham, oi, ah, é, 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 o que que é isso aqui? O jogo do milhão? Vai, senhor Veríssimo, mostra para ela o que ela, mostra para ele o que a Luana está falando. Uma prova, né? Uma coisa que nem o Eduardo nem eu teríamos sido incapazes de encontrar sozinhos. Obviamente, né? É a prova que juntou todo mundo aqui. Lista de provas. Toma essa! Toma essa! É, é o desenho que eu fiz. Nosso contra-ataque teve início com ele. Você tinha uma metade da lista de provas e eu tinha outra. Separadas teria sido impossível para nós completar a ilustração da Emma. É isso, é isso, não foi por acaso, senhor Espada. É, 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 já deu a minha hora. Senhor Espada, se me derem licença, este caso ainda tem pontas soltas a serem reatadas. Cuide-se bem, procuradora-geral. Eduardo, o que você vai fazer agora? É, 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 se você quer que faça, lembre-se bem disso, hein? Você pode deixar os incidentes matarem o promotor que existe em você ou fortalecerem ele. No fim das contas, só cabe a você. Eu sei, parece que também devo minha gratidão a você, Veríssimo. Mas eu queria enfrentar agora, é problema meu. Eduardo, vou ficar esperando pra você, no tribunal. Redicências. Adeus. Eu também preciso ir andando. Tá bom, mas eu te visito ainda essa semana, viu? Parece que nós duas temos muito ainda que aprender e muita conversa pra botar em dia. Toma um presentinho pra você. Investigação científica. Foi o primeiro livro que comprei. Estúdio com diligência. Obrigado, Luana, eu vou sim. E assim, mais um caso se encerra. Enquanto as irmãs, eu tenho fé. Fé de que a vida delas está apenas começando. E quanto a mim, o gato veio tossir aqui do lado. Enquanto a mim, acho que já é hora de eu iniciar uma jornada própria. Uma jornada pra me redescobrir. E aí? Não sai mochilando ainda não, meu chapa. Não? O que foi, inspetor? A gente ainda tem um probleminha pra resolver sobre o lance da procuradora-geral, Ciel. É que não era ela que tá zanzando... É que não era pra ela tá zanzando fora da cadeia desse jeito. Mas... Você não tinha dito que não tinha problema? Peraí, ali apareceu o Fênix, né? Na verdade, era pra estar escrito a Emma, né? Apareceu o Fênix lá no nome, mas enfim. Dá um tempo mesmo pra mim, mas pro pessoal da prisão? Ah, eu não sei, né? É o quê? Em termos leigos, eu subordei o guarda pra liberar ela por meia horinha. E não foi barato não, viu? Oi? Caramba, inspetor, não sabia que o senhor tinha esse lado rebelde fora da lei. Ha, 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 sabe como é, é o senhor veríssimo que vai pagar a conta, né, irmão? Hã? Oi? O que foi? Achou mesmo que ia apagar com o meu salário? Fala sério, meu chapa. O quê? Oi? Hã? Obrigado, senhor veríssimo, você é 10. Hã, de seis. Por que será que bateu uma vontade repentina de gritar? Eu não sei, eu espero que eu consiga gritar aqui, porque eu não tenho, eu tenho microfone aqui, não dá. Ah, se não conseguir, eu, tipo, pego o vídeo do YouTube pra passar o final. Ah, tinha uma ideia aqui, a gente podia ir lá apagar juntos. É, boa ideia. Vamos, gente, partiu. Ah, não preciso, né? Protesto, 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 ai, meu Deus do céu. Tem botão de protesto, eu vou, ai, cara. É o X, vamos ver. Protesto, ufa! Bem, o Bema te salvou, ai, muito obrigado, senão, ah, meu Deus do céu. Ufa, ufa. Comunei com uma amiga na Europa pra cuidar da Emma, espero que ela goste de estudar um dos maiores legistas do mundo. E eu vi os gatos meando aqui, tá? Já, quanto a mim, tudo isso praticamente matou a minha carreira no Ministério Público. Mas ainda assim, vou achar um meio de voltar a essa área de alguma maneira. Então, poder investigar crimes ao lado da Emma. É meio estranho, porque na verdade, eu acho que ela nunca volta em nenhum outro jogo. A não ser que ela voltou no Estaturness Investigation 2 que eu não joguei ainda. Mas acho que ela não volta mais. Ah, a Emma volta, mas ela não. caraca, teve uma hora que achei que já era, mas no fim da coisa toda, eles deixaram passar minha investigação regular feita no escritório do Sr. Gentili. Se a gente te penalizar mais, vai ser pior do que te demitir. É, foi o que eles disseram. Só pra você ver, que não dá pra se livrar de mim tão fácil assim não. Minha nova missão é vigiar a entrada e cuidar do cacu. ainda acreditava não me rebaixaram pra segurança. Hoje o meu parceiro tá vigiando a entrada no meu lugar. Mas eles vão ver só. Um dia eu vou me tornar inspetor. Sim, senhor, eu serei que nem o Denis Gaspar. Muito bem. Ai, meu Deus. Foram o que? Seis horas, né? Nossa, seis horas de live. Ai, nunca mais um. Como assim? E, finalmente, acabou a bateria. Tradução? Bone Global Studios? O quê? Ah, tá. Eles não estão falando deles mesmos, já que tem sabão. É tradução do japonês pro inglês, né? O que foi? Não tá vendo que eu tô afilando essa marmita de carne aqui não, Jumento? Foi assim a Ângela que deu escondido. Tá de namorico com um dos guardas. Mas olha só, cabra, você é arretado mesmo. Recuperou o sorriso da cabritinha. Pode lembrar de molhar o caco e a turminha dele? Acho que a gente vai ficar sem se ver por um bom tempo. E, como presente despedida, tem uma marmita nova no menu, a marmita verocímil. Metade de cima é amarga como a derrota, mas a de baixo é doce como a vitória. As crianças adoram essa reviravolta. Vem de super bem em época de provas. Só não vai comer na ordem errada. Nossa, amargo e doce. Meio bizonho. Aê! Grupo já que tem sabão aí, ó. Parabéns, cara. Vocês realmente merecem aí. Pelo... Pena que, tipo, por mais que Fenix White seja conhecidão e tal, visão nova no Brasil. Nunca me esquecerei daquele jovem de guarda de defesa disso após o jogamento. Nós vejamos qual era mesmo o nome dele, senhor Virácemos. Enfim, ele disse que anda por aí fazendo uma tal de coisa... Ah, quantos anos mesmo? Bom, não importa. É quase hora do meu próximo julgamento, então melhor eu... É só não, eu esqueci meu martelinho. Mil perdoas, mas eu tenho que ir. Isso daí é uma das... A primeira vez que você vê ele saindo daí, né? No jogo, no segundo jogo ele faz isso algumas vezes. Olha lá, bem macho. Valeu, mano. Todo mundo, todo mundo, cara. Ai, como eu tava falando, né, visual nova no Brasil infelizmente não é muito foco da galera, né? Mas que bom que tem gente que está disposta a ajudar a espalhar esse tipo de jogo por aqui também. Ah, nada mais terceiro jogo. Não, segundo jogo também. Eu não lembro, mas faz muito tempo. Mas Mestra Alice? É que em inglês é Mystic Maya, né? Ah, Mysticalice fica esquisito mesmo. Mestra, acho que tá bom. senhora espada. Ah, senhora espada? Trouxe o seu chá, senhor. Então, interrogação, o que foi que aconteceu? Agradecimentos especiais toda a galera lá do 3DS ou o pessoal dos dos Home Hacks, né, todo mundo lá. E a gente aí, ó, e vocês por assistirem, né, porque se eu não estivesse assistindo eu não estaria jogando aqui. Muito obrigado por vir, se despedir de mim. Mal posso acreditar que eu tô indo pra Europa. Obrigado, senhor viríssimo. Muito obrigado. por tudo. Não bate aquela tristeza, mas eu vou ficar bem. E sempre que eu quiser ver a Luana, só preciso abrir este livro. A gente vai ter que ver aqui, né? A gente pode ver o desenho aqui, ó. Passarinho com uma lupa, examinar. Tadam! Muito bem. Hum, hum, hum. Capicão! Muito bem. Capicão que tá acertando a mão esse ano, hein? Vamos ver se vai manter isso aí. E acabou. É isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham se divertido, apesar de estar meio tarde, muito tarde, mas terminamos finalmente. Mais um jogo com a ajuda aí da galera que traduziu, já que tem sabão. E... vão lá, né? Na página deles. Curtam lá, não sei, sigam. E comentem, né? Que ficou boa a tradução e tal. Agradeçam. Desse tipo de coisa, tipo, parece que não é nada, né? Você vai lá só e... e fala que foi... que tá agradecendo só e o pessoal vai achar que... não vai ser nada, mano. Mais que nada, mano. Cada mensagem vai... Tchau, tchau, tchau.